O que é o dia de hoje? Se foi fácil, se foi difícil, se foi de lutas, se foi de alegrias A partir deste momento, você entra nesta corrente de oração Pois nós vamos clamar o nome de Jesus Clamar o nome de Deus e pedir a Deus que nos proteja e nos guarde neste momento Momento de oração, momento de falar com nosso Deus Pai querido, Pai maravilhoso, Pai misericordioso Obrigado Pai, obrigado por mais um dia na minha vida Estando com saúde ou estando doente na luta Obrigado por este dia Estando empregado ou estando desempregado Obrigado Jesus por este dia Oh Pai querido, estou aqui diante de Ti Clamando o Teu nome, pedindo o Teu socorro, a Tua misericórdia E agradecendo por tudo Por tudo o que está acontecendo na minha vida Irmão e irmã, vamos vencer todos os problemas Tudo o que está ao nosso redor, nós vamos vencer em nome de Jesus Eu vou ler agora o Salmos 23 Salmos 23 é o alimento que precisamos para vencer o nosso dia Feche os seus olhos, eu vou orar a partir de agora Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transporta Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Irmão e irmã, afirma isso Dobra o teu joelho no teu quarto Transforma o teu quarto em quarto de guerra Feche as portas, a janela Dobre seus joelhos, levanta as mãos para os céus E clame o nome de Jesus Ore os salmos 23 para a tua proteção Para a proteção da tua família E diga O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Não me faltará saúde Não me faltará alimento Não me faltará amizade Não me faltará confiança Não me faltará amigos verdadeiros Parentes verdadeiros Porque o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Senhor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte O Senhor está de mãos dadas comigo E eu não temerei mal algum Porque Tu estás de mãos dadas comigo Unges a minha cabeça, Pai Com óleo, o meu cálice transborda Vai à minha frente Abrindo caminhos Me protegendo e me guardando No dia de hoje Irmãos e irmãs Compartilhe esta oração Para amigos, familiares Muitos precisam ouvir esta oração Para abrir os olhos Abrir os olhos E entender que a luta lá na frente Vai trazer uma grande vitória E escreva nos comentários A seguinte frase O meu Deus O meu Senhor É o meu pastor Nada me faltará Tome posse em nome de Jesus Irmão e irmãs O que para você Muitas vezes é o final Para Deus É o começo Por isso Irmão e irmãs Divide seu momento Esse momento que você está vivendo Na presença de Deus Viva na presença de Deus Viva na presença de Deus Não importa a situação na tua vida Viva na presença de Deus Declara Eu vivo na presença de Deus Muitos estão precisando ouvir esta oração Envie no WhatsApp de amigos, de amigas, de familiares Em grupos de colegas de trabalho Pois muitos estão precisando ouvir a palavra de Deus E buscar a salvação Pedir a misericórdia e o socorro de Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém, aleluia, glórias a Deus Que o nosso Deus esteja na tua vida Nos ajude a levar esta oração para as pessoas Através dos grupos de WhatsApp Através do Facebook Compartilhe mão e irmã as nossas orações E se você ainda não nos segue Siga-nos neste canal Apertando em vermelho inscrever-se Depois aperte o sininho E depois aperte todas E você vai receber no teu celular Todas as nossas orações E as nossas lindas mensagens Também pedimos para que você nos ajude A manter este canal no ar Fazendo a sua contribuição de qualquer valor O nosso Pix está na descrição deste vídeo A tua ajuda é muito importante Para que a gente possa manter este canal no ar Todos os dias Que Jesus Cristo esteja dentro do seu coração E que o Espírito Santo de Deus Esteja guiando os teus caminhos Irmão e irmã Que o muro de fogo esteja ao teu redor Ao meu redor Nos protegendo de toda a seta do maligno E permaneça na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo Amanhã pela manhã Estaremos de volta com a oração da manhã Clamando a Deus E pedindo a proteção de Deus Para um novo dia que vai estar começando Dorme na presença de Deus Descansa teu coração Tua vida, tua mente Amanhã cedo Vamos orar novamente Nesta grande corrente de oração Fiquem todos na paz do Senhor Música Música Legenda Adriana Zanotto